Rapaziada, rolei aqui no Freeport, depois da quinta-feira louca, será que os preços continuam iguais ou eles aumentam tudo rapaziada? Hoje eu vim aqui tirar essa dúvida pra vocês, então é nóis tropinha. Tchau meu filho, eu sou bem-vindos a mais um vídeo de hoje tropinha, vocês viram aí no começo do vlog de ver se os preços realmente estão iguais aos da quinta-feira louca e hoje é tipo um dia depois. Se vocês gostarem desse vídeo, já deixa aquele likezão, brabo, se inscreve, comenta muito aí tropa. E é isso rapaziada, bora pro vídeo. Rapaziada, a gente acabou de sair do trão do Tukinju, e a gente veio aqui mano, graças a este ser, e aqui é o meu mano Miyamoto, brabo, lá do Japão, veio colar aqui na Tuga, e a gente veio aqui né tropa. Rapaziada, é você que viu o tênis que eu postei lá no YouTube né? Vai sair um dia depois, e a gente vai ver se tá aqui o mesmo tênis, com o mesmo preço né rapaziada. Pronto né rapaziada, eu vi aqui que ontem tinha Jordan a 50, a 60 euro mid, e aí aqui ó, minha moto disse que vai levar um Jordan. Fala o que que tu disse agora é pouco. Tô velho já, pô velho. Ah mano, tem idade pra ter o drip não viu. Eu quero um da Nike. Qual que? Eu quero um da Nike. Você disse que queria só do outro, pô. Não, mas eu, não, eu vou primeiro pegar o outro, porque você levou. Então vocês vão ver tropinha qual foi o que eu peguei, mas vocês vão ver, vão ver primeiro no vídeo que eu soltei antes. Rapaziada, estão zoando aqui ó, da minha bota mano. Eu tô ali não tropa. Não. Né não? Meu amor, vou meter o tênis. Mas é rapaziada, bora ver aqui. Ó, ainda tá, ainda tá o mesmo preço o tropinha. Ah, eles tiraram aqui os de 30%. Só alguns que tá de 30%. Não, ainda tá aqui rapaziada, ó. De 30%. Tá aqui as mesmas paradas, vocês vão ver no vídeo anterior. Vocês tem que ir no vídeo anterior da quinta-feira louca rapaziada. Então, ainda está comprovado o tropinha. Ainda não, né? Eu vou mudar o varejo de final depois. Rapaziada, vamos ali pros de ordem. Ó, 30% igual no vídeo passado. Isso daqui é de criança. 83, ó, tem mais 50. Caraca, ó. Esse aqui é tênis top, rapaz. Que é bonitinho, né? Rapaziada, esse Jordan aqui é a louca. O Jordan é a louca. Dois. Ele tá o tropinha. E 39,99, hein? E rapaziada, eu vi. Eu vi. Quantos? 109. São mais do Jordan. A moral mesmo. Mas aqui, rapaziada, eu vi aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Jordan 1-Meet. 120. Ih, aumentou, mano. 209, né, né? Não lembro, rapaziada. Vou ver no vídeo aqui. Ah! Rapaziada, tá sobrando o Jordan aqui, ó lá. Até o fundo de Jordan. Deve ter até de cima mais. Pronto, rapaziada. Esse Jordan aqui, só é 62 euros. Desse aqui, só tem o tamanho 10, ó. 42. Então não vai dar no meu pé, rapaziada. Esse outro aqui é 43, mas vocês vão ver no vídeo anterior. Rapaziada, a primeira loja aqui da Nike. O preço continua igual o da Quinta Louca. Agora a gente vai ver na Adidas, cara. Vai ver. Ó. Ainda eu tô vendo aqui, ó. De 20, que era a promoção que tava. Quase não sai. Promoção. Vou dar um espelhinho aí. Pô, levinha, rapaziada. Rapaziada, isso aqui que eu tô... Ó, pra criança, 23. Rapaziada, isso aqui que eu tô mostrando aqui, vocês têm aqui no vídeo anterior, porque é lá que vai tá eu mostrando as paradas, tá ligado? Bom, vamos lá. Aquela chuteira também tava. Bom, rapaziada, pelo que eu tô vendo aqui, também tá igual. Então, um dia após a Quinta Louca, continua os mesmos preços, rapaziada. Se gastar 70, ó. Pra poder ter 20, só 20%. Vá. E aí, meu amor, já escolheu? É o meu mais lindo. Esse aí é o Superstar. Bora ver, rapaziada. Se vale a pena. Ó, tá 20%, mas você tem que gastar 70. Ó, você tem que gastar 70 pra você ganhar esse 20 aqui. Quanto? 14. Porque às vezes o pessoal quer vir só no próprio dia da Quinta Louca e não vai saber que no dia a seguir também vai tá a mesma promoção, entendeu? E, rapaziada, a Adidas também tá comprovado os mesmos preços de ontem, rapaziada. Então, por enquanto, já que tem uma data do dia do saldo até, sei lá, acabar o saldo. Pô, rapaziada. Por enquanto, eu acho que eu fui. Não, Puma, depois Converse. Pronto, rapaziada. Agora aqui na Puma. Bora ver. Bora ver. Ó, ainda continua. Até 50%. Até 50%. E aí, ó, já que eu vou saber qual artigo que tá selecionado. Então, não põe pro artigo que tá selecionado, nem pra eu saber, não. Bom, rapaziada, pelo menos temos tênis de corrida aqui bonitinho. 34, vale a pena. Esse aqui, troca. Mas eu achei ele meio pesado pra corrida. 34. Esse. Esse aqui é o X-Ray. X-Ray. X-Ray 59. Não. Horoso, mano. Não. Mano, meu pé sacana. Nemato tem um desse. Lindo. Eu ia comprar um desse, foi porque o Nemato tem. Tá 20 euros, meu. Ih, pô, é fofinho, né? Não, põe no pé, que delícia. Não, meu pé tá furado. Fica bonitão, mano. Ó, vale a pena, tá? Quanto aí? Tá aqui, ó, 45, ó. Só que ele não tá selecionado, senão aí tá... Mano, acho que esse tênis não tava aqui ontem, não. Esse aqui tá com coisa, 51. Fazendo, olha isso aqui. Oito, boy. Vermudinha. Da quarta fabulosa, né? Ó, mais oito aqui. Camisa aqui, ó, do Mila. Papo. 57, rapaziada. Camisa do Mila. Ele é Master City. Master City tá, ok. 60, lá. Master City. Pô, essa tá bonita, senhor. Da Puma também, tá comprovada. E continua os mesmos preços da quinta. Vira louca, rapaziada. Agora, a gente vai aqui, ó. A conversa. Bora logo lá pra ver se ainda tem. Porque se não tiver... E se nem olha mais nada. A gente só vai embora. Aí, ó. Tá tudinho, hein? Ih, 24, boy. Ih, voltou o preço normal, tropinho. Ah, tá. Ah, porque ontem foi 17, né? Ontem tava 17, boy. Mas eu acho que ele é muito alto, né? É nada, experimentei. Bom, rapaziada. Só tem dele 42,5 mil, 42,5 mil. O menor que vai ter é 42,5 mil. É. Tem que ter um alto. O seu foi 42,5 mil. O seu foi 42,5 mil. Esse aqui já é meio bravo, hein? Tranquilo. Mas esse aqui eu acho mais bravo. Esse daqui também é bravo. Ah, ontem tinha os normal desses. Desses dois. Hoje já não tá aqui. Porra, rapaziada. Tão aqui na Converse. Pelo que a gente viu, o preço da quinta louca foi só um outro e menos. Rapaziada, isso aqui é drip, mano. Meu amor, tu tá duvidando que eu vou usar isso aqui, ó. Fala que é bonito. Não tenho coragem, não. É de mudar, mano. Que mulher, olha aqui, ó. É de drag e king, mano. Ó, foi mais três tênis aqui pro Jorge, ele. Aí, tênis feio como o caralho. Ó, caralho. Ó, me xinga aqui não. Tu tá achando que isso é bagunçada? No invés do seu por 17 euros. Vem do nada. Mano, tu vai pagar, tipo, 5 euros a mais, mano. Pensei pro pagode com o negócio. É, rapaziada. O que vocês acham, mano? Em mim ficou top. Agora aí. Em mim? Já não sei. Rapaziada, você já virou isso. A pessoa experimenta um e vem e pega o outro aqui. Só pode levar o que já foi usado. Ô, gente, quem não faz isso? Você não faz isso? Você não faz, não? Não, não usou nada. Aqui ele tá mais amarelo. Bom, rapaziada. A Converse não dava o mesmo preço, Trapinho. Então, eles mudaram o preço. Caralho, e eu perguntei da mulher lá. Ela disse que o preço das quinta-feiras loucas é só nas quinta-feiras loucas. Por isso que mudaram o preço do tempo. Trapinho, eu tô pensando em levar dessas aqui, ó. Tem preto, verde e essa cor aqui, ó. Tá aqui, ó. R$999. Não, Trapinho. Vá preto pra essa. Isso aqui tá... Acho que não, bai. Porque preto... Preto comia, né, companheira? É, ele tá no básico. Rapaziada, o homem quer um invicto. Sabe, nem brincar. Nós comprando coisa aqui de 10 de ouro da Left. Ele quer relógio. Mil e quatro. É, parece uma Beyblade, mano. E aí, rapaziada, acho que vai sair, hein. Olha o tamanho do bicho. Nossa, eu já tenho... Então tem um desse? É um, tá do prato, cara. Caralho, que doido. Pesado. Pesado, viu, Trapinho. Esse é brabinho. Olha como é que eu tô cheio de retecidozinho aqui, mano. Brabinho mesmo, hein. E aí, vai. Esse deital que aí tá 80 e alguma coisa. Olha, esse aqui é muito pesado. Ele tava de quanto? Não sei quem é. 124. Tá 84, eu acho, tá. 84. Cara, ele pode olhar aqui do vídeo aqui, tá bonito. Se você fosse que eu levava logo. Aí, troca, tem certeza. Esse é 5 de 4. 5 de 4. Não dá pra ver, por causa do reflexo. O que também tem? O que também tem? O que também tem? O que também tem? Tá branco, mãe, o branco. O que também tem? O outro, tem mais aqui. 88, 80, 87. Rapaziada, peraí, deixa eu explicar aqui, né? Aí, rapaziada, levou um relogião bravo. Vocês vão ver daqui a pouco. Agora, disse que se girar aqui, ganhou um prêmio extra. 1, 2, 3 e... Ô, boa! Pô, mano, tinha que ter rodado mais forte. Deu o quê? Número 8? 8. Número 8. Olha aqui, troca, esses aqui são os prêmios. Vem, rapaziada. Estamos saindo aqui. E, troca, algumas lojas ficaram... Vou descontar aqui, tá bom? E algumas outras lojas não ficaram, troca. Eu não sei se ficou o mesmo preço por causa do saldo. Mas eu acho que não, rapaziada. Porque eles deixam um dia. A vida vai até dia 31, a promoção. Eu acho que ficou uma semana, né? Uma semana. Não sei, rapaziada. Mas esse foi o vídeo pra vocês. Espero ter esclarecido aí suas dúvidas. E é isso, troca. Se gostou, deixa o like, se inscreve, comenta. E é isso, rapaziada. Eu, Indonésia. É nóis. Falou, valeu. Não deixa de se inscrever. Fui!